Música Você tá vendo essa coisa amassada aí no asfalto? Isso aí foi um rato que eu matei essa madrugada, eu e meu cachorrinho Pra todos os efeitos eu matei esse rato num murro Eu dei um murro nele Eu até me machuquei a mão Deixa eu voltar aqui Olha, eu machuquei a minha mão E bem ali, naquele poste, tem um gavião namorando o rato Ele já veio, ficou pertinho Mas não deu pra ele pegar porque o carro passa na hora que ele desce aqui pro asfalto Mas ele tá namorando A carcaça do rato A gente não sente, mas pro animal deve dar um cheiro irresistível Que ele já desceu Quando ele vai pegar e vem no carro, ele volta pra segurança dele lá em cima do Porsche Então tem, tá acontecendo aqui uma Ele tá de campana ali Só esperando a hora certa pra pegar o rato O rato não O que foi um rato Vou esperar aqui até ele descer Ele viu, ele veio aí Mas percebeu que o perímetro não tá seguro Agora ele tá ali cantando Vamos ver se ele veio esperar Vamos ver se ele veio esperar Vamos ver se ele veio esperar